Pessoal, muito bom dia, vinte e oito de maio, Domingão, dois mil e vinte e treze. Vamos aqui para o primeiro comentário do vídeo para a gente entrar na matéria. Primeiro comentário, Alex Rocha. Bom dia, Alex. Comentou aqui, o governo Lula está mais perdido do que cachorro em dia de mudança. Esse desgoverno virou a casa da mãe Joana. Comentou ele aqui no vídeo, após fazer o L, editorial do Estadão, ataca Bolsonaro e afirma que o governo Lula está perdido da Silva. Valeu, Alex. Marcado o comentário do nosso amigo. Vamos lá, gente. Matéria, matéria. Sérgio Moro usa a rede social para provocar Lula. Menino, Moro está cutucando Lula. Bom, vamos entender a matéria. Se inscreve aí no canal, aperta o sininho das notificações, marca a opção receber todos os vídeos, comente, compartilhe e deixe o seu like na descrição do vídeo, chave Pix, conta bancária. Opa, não, conta bancária, imagina, não é só o chave Pix mesmo. Bom, ajude o nosso canal pelo Pix, é aquela forcinha. Nossas lives todos os sábados, às 20 horas, 30 minutinho. Ontem foi show de bola, gente. A participação fenomenal de vocês, hein? Valeu pelo carinho. Bom, no final da descrição, link de convite para o nosso grupo lá no Telegram, onde todo mundo tem as matérias em primeira mão. Vamos lá? Olha só. Sérgio Moro usa a rede social para provocar Lula. Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, de quem já foi ao gós dos processos da Lava Jato, né? Quem é ele? Sérgio Moro. Bom, o senador e ex-juiz federal Sérgio Moro, União Brasil, Paraná, usou suas redes sociais para provocar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT. Eita, em tom de ironia, Moro listou casos em que o nome do petista foi usado como senha sem seu conhecimento. Ih, menino. Por grupos criminosos e até um juiz federal. Eita, piga, menino do céu. É engraçado, gente, que agora eu me lembrei, né? Vocês viram esse caso aí das apostas, né? Vocês viram esse caso das apostas aí? Do futebol, né? Dessas fraudes aí. Vocês viram que o nome do grupo que os caras faziam parte para combinar a manobra chamava-se Lula 13? Sério, gente, não é piada não, cara. Verdade, chamava Lula 13. Era o nome do grupo que o pessoal usava para fazer a maracutaia das apostas do futebol. Vambora, eu vou voltar aqui. Ah, eu me lembrei disso agora. Bom. Moro é adversário político do presidente da república, que também não esconde ver no senador um alvo preferencial. Numa entrevista em março deste ano, Lula contou que, quando estava preso em Curitiba, tinha uma ideia fixa e declarava isso aos carcereiros que perguntavam se ele estava bem. Só vai ficar bem quando eu fuder com o Moro, disse Lula, não pô, né? Aquele negócio lá, sabe? Enfim. Neste sábado, 27, Moro lembrou que o nome de Lula foi usado como senha pelo juiz federal Eduardo... Lembrou dele? Eduardo Apil? Quem era ele? Né? Eduardo Apil, que assumiu os processos da Lava Jato, mas foi essa semana afastado da 13ª Vara Federal de Curitiba. Criminal de Curitiba. Apil assinava LUL22. É bom lembrar, hein? Bom. Apil usava como senha o código LUL22. Moro também citou que o nome do petista era usado por quadrilha acusada de fraudar apostas em jogos de futebol no país. Ele também fez menção ao fato de uma pessoa investigada por fraudar cartão de vacinação do ex-presidente Jair Bolsonaro, PR, ter registrado um e-mail fazendo referência ao nome de Lula. É tipo o grito de guerra, né? Tá aí. Deixa eu ver o Twitter. Ó, só... O Twitter do Moro, hein? Só neste ano já tivemos e-mail LULA1063 usado pelo crime organizado. LULA rouba Gmail em cartão de vacina. Fraudado. Login. LUL22 usado por juiz que gosta de trote. E agora, grupo de Watts. LULA13. Para acerto de jogos. Lula não está envolvido nesses fatos, mas é uma referência constante. Tá aí, né, mano? Tá aí. Tá aí a matéria. Rapaz, Sérgio Moro pegou pegando mesmo, hein? Ai, 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 meu Deus do céu. Eu vou dizer uma coisa, vamos para a matéria e para os comentários, gente, para os comentários. Alex Rocha, meu amigo, comentou aqui, deixa eu ver. Tá tudo junto e misturado. O Olimpo e a esquerda bebem no mesmo copo. Ah, se fosse Bolsonaro que impedisse a entrada de celulares no churrasco, né? Bolsonaro seria taxado de celulafóbico. Pois é, meu amigo, tá aí. Presença de ministros do STF em churrasco de Lula pode indicar alinhamento do Supremo com a esquerda. Complicado, hein? Logo agora, escolha de Zanin, né? Coisa e tal, algumas coisas em que o, algumas ações lá, enfim. Francisco Moreira de Freitas. Bom domingão, Francisco. Comentou aqui, o Lula não tá perdido. Quem tá perdido é o povo. O pior é que, assim, eu concordo em meio caminho com você. Concordo. Realmente, o povo tá perdido. E o Lula também tá perdido, o que torna o povo mais perdido ainda. Ô, meu Deus. Picanha dentro e celular fora em churrasco promovido por Lula no Alvorada. Tá aí, né? Picanha entra, celular não. Fui, gente. Ei, laíra.